Muitinho, mas eu consigo A mão e soca Vem, 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 vem Minha mão e soca Soca, soca Soca, soca Soca! Minha mão e soca Pica, pica Pica, pica Pica, pica Soca, pica Soca, pica Vamos, vem, vem Minha mão e soca Pica, pica Soca, soca Soca, soca Minha mão e soca Pica, pica Pica, pica Pica, pica Pica Cão, pão, pão Vem, vem, vem O que é isso? O que é isso?